O etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, está ficando defasado. O alerta é feito por policiais de trânsito que usam o equipamento nas fiscalizações contra o motorista alcoolizado. Esta semana o assunto foi parar na Comissão de Viação e Transportes, que ouviu queixa até dos fabricantes. O Brasil registra 50 mil mortes no trânsito por ano, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Pelo menos 10% desse total decorre do consumo de álcool por motoristas. A resposta para o mau hábito de dirigir embriagado é a fiscalização. Só o Policiamento Federal multou mais de 23 mil pessoas no ano passado, ou por estarem bêbadas, ou por terem recusado o teste do bafômetro. Mas a qualidade dos equipamentos usados na fiscalização foi questionada por especialistas ouvidos pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Os modelos que são autorizados a vender no país, além de serem uma quantidade muito baixa, o que limita muito no momento de aquisição pelos órgãos de trânsito, nós temos equipamentos que são de uma tecnologia mais antiga. Então eles não permitem uma fiscalização mais célebre, mais ampla dos condutores, e acaba trazendo ali uma certa dificuldade na fiscalização. Representantes da indústria de bafômetros criticaram a demora do Inmetro em autorizar novos equipamentos. Nenhum aparelho hoje consegue realmente a aprovação desse regulamento. Se ele vai aperfeiçoar para ser ainda mais exigente, então a gente quer saber onde é que nós vamos chegar. É para ficar com nenhum equipamento no mercado? Porque hoje nós temos dois e praticamente tem um que vende quase tudo e outro vende muito pouco. Então hoje é impossível, você quer comprar, as instituições querem comprar o equipamento, querem se modernizar, mas vão terminar comprando o mesmo ou do mesmo. A pesquisadora do Inmetro reconheceu que atualmente o Instituto analisa seis pedidos de registro de novos bafômetros. Ela explicou que está sendo elaborada uma nova regulamentação que servirá de base para homologar os novos aparelhos. A gente ainda não conseguiu fechar o texto. Nessa próxima reunião, quem sabe a gente consiga, está faltando pouca coisa, entendeu? A gente conseguiu definir o tempo de sopro, porque nesse anterior, no que está em vigor, não tem tempo de sopro. Esse novo vai definir um tempo de sopro. O volume vai ser diminuído, hoje é 1.5, agora vai ser 1.2. O texto ainda não está fechado, ainda está aberto a discussões. Pode ser que tenha alguma outra modificação nele. Esse tipo de aparelho que faz metrologia, que faz essa fiscalização, também está em uma produção muito mais moderna, muito mais avançada. É o que nós precisamos. Com controle, com qualidade, com a preocupação de dar a garantia aos usuários, aos motoristas, as garantias legais, mas também com um pouco mais de agilidade. É o que nós precisamos, estamos cobrando aqui do Inmetro e das instituições que fazem essa certificação.